Salve meus queridos, aqui é o Black, chegando com uma notícia logo agora nessa quarta-feira de manhã A data de God of War Ragnarok finalmente saiu, previsto para estar chegando dia 9 de novembro O seu lançamento triunfará a entrada de Kratos e Atreus na segunda parte da mitologia nórdica Obliterando o Armageddon e o Apocalipse contra as criaturas e toda essa guerra apocalíptica sobre os nove reinos E vou deixar rolando agora na íntegra o trailer oficial novinho entre pai e filho de God of War Ragnarok Já deixa seu like, se inscreve, compartilha e bora conferir! Or a burden too heavy to bear Remember this, you are not alone Rated M for Mature Please think so